Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo Vou pegar aqui a motinha para ir para o trabalho Eita doido E começou o dia A porta da nave A estrelinha Eita doido Vamos ali, eu passei o bruto O tanque está vazio Sexto e não tem jeito Sexta-feira 3 de fevereiro Estacionar para abaquecer Também não está com problema com o H10 Está um barulho de amuleto Estrela, estrela da doido Eita doido Vamos aerar o ponteiro 550km Contador de bordo Olha, ok Espera o doido Escaninha top Caminhão já vazio Vamos ali, Vitória de Santandão Fazer serviço de manga de eixo Alinhamento São Luís Ali é top O carro está uma estreladeira da rua Saí da PE-071 Pegar agora 232 E Vitória de Santandão Vai ser um pau E o chefe vem ali atrás de SW4 Buscar o chofer moral Vem de nave Sim, está doido Vem de Vindachã Grande O município verde Com o melhor clima de Pernambuco Agora pegar a BR-232 Vem de nave A estrelinha que era exposta Cidado Quem tem pressão é Descer agora a Serra das Russas A serra mais perigosa do estado de Pernambuco Aqui o cara tem que descer no freio O motor engatado aqui bem devagarzinho Só na manhã do dia Carregado, né? Carregado Tem que descer devagarzinho Porque senão o cara parte com o seguinte O motor engatado Porque cai roda e esquenta Não tem a freio de aguda que pegue Não tem a freio de aguda que se tem que descer no freio de aguda Não tem que descer no freio de aguda Mas o tempo não tem que descer no freio de aguda Porque o motor engatado Não tem que descer no freio de aguda Onde tem ali a ponta. Deixa uma estrelinha aí, que coisa mais linda. Rodo o trem. Cê tá doido. Aí é uma tábua. Eita que eu tô em dinarca pra casa. O patrão rebusquei o DSW4. Será que o chofer moral tá com moral hoje? Ah, é chofer moral mesmo. Cê tá doido motorista. Maninho dos teclados aí. Um estourado de chã. Grande Pernambuco. A rocha mano play. Passando aqui de frente a fábrica da Pitu. Vamos simbora com o Destino Acha Grande. Por hoje vamos encerrando o vídeo. Tchau e obrigado. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.